Olá, tudo bem? Hoje vamos ter o exercício do dia. Vou mostrar um exercício sobre o método do ANZAG. Então vamos aproveitar aqui um pouco desse material e muitos outros para poder fazer atividades muito precisas, curtas, que vai servir tanto para quem é iniciante quanto para quem já é intermediário, porque ele pode ser pego na curva ao constatar que não tem todos os fundamentos para sair tocando bem e avançar para um nível superior. Vamos lá! Se você não segue o canal, siga o canal, acompanhe, se marcar aí o sininho, deixar ele ativado, você vai receber notificações do YouTube para quando eu postar vídeos novos, assim você não perde as próximas aulas que vamos ter aqui nessa sequência do exercício do dia. Muitas surpresas pela frente, aguarde! Vamos lá! Vou mostrar aqui para você o método do ANZAG, eu tirei desse exercício número 1. Então quem conseguiu achar na internet aí, já pode pegar ele, procura, que você vai encontrar um método bem interessante. Ele tem uma questão progressiva bacana que dá para você se desenvolver também, apenas tem alguns detalhes que dá para inserir exercícios extras para facilitar essa progressão. Mas ele é um método clássico, é um método considerado uma referência. E ao observá-lo, eu até pensei, vou gravar ele, vou fazer, mas melhor não, por quê? Eu colocaria aulas extras no meio para poder facilitar a evolução dos alunos. Mas, então vou pegar pedaços e trechos e vou inventar uma fórmula de tocar. Então se você já é aluno apaixando para o acordeom, ou está aqui só seguindo o canal e aproveitando o que tem no YouTube, aproveite porque vamos ter assuntos muito diferentes que vão complementar a tudo que você já viu falar aqui no YouTube e certamente a todos os assuntos aqui também que você encontra por aí. Vamos lá! Primeiramente, eu quero que você faça isso aqui. Você vai poder utilizar, você vai usar só a mão direita, porque vai fazer para todo mundo aqui. Você vai tocar a sua nota Dó, nota Ré, o Mi, o Fá e o Sol. Essa é a sua escala, Dó, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó. Não se preocupe com o dedilhado, isso aqui é a escala pentatônica. Então faça ela com o dedo que for conveniente. Passa o dedo aqui para lá, passa dois, três, porque você pode fazer duas oitavas, é livre. E nessa liberdade que você vai ter, você vai poder tocar uma única nota a cada quatro tempos. Imagine o seguinte, um, dois, três, quatro. Um, uma nota, três, quatro, dois, outra nota. Um, dois, três, outra nota. Um, outra nota. Então, um, dois, três, quatro. Você vai fazer isso. Não precisa ser na ordem. Pode repetir nota e pode saltar também para outras notas. Como você quiser, pode colar para cima também. Ou para na sequência, porque repete se você quiser. É livre. E sempre, um, dois, três, quatro. Só que o interessante é o quê? Eu vou tocar aqui e você vai tocar daí. É claro que eu não vou te ouvir, mas você me ouve. Então, tudo que eu fizer de acorde vai encaixar nesse tempo. E você pode tocar qualquer nota. Porque qualquer nota que você for tocar vai encaixar com o acompanhamento que eu vou fazer aqui. Porque isso aqui é uma escala pentatônica. Qualquer nota que você fizer encaixa com qualquer acorde do tom que estamos fazendo aqui no caso do Dó Maior. Então, qualquer acorde que ele é Dó Maior vai servir, vai ornar, vai soar bem. Vai ser consonante com relação a notas que você for tocar aí. Então, pode ter gente aí em Brasília que vai tocar Dó. Outro vai tocar, no dia dele, tocar Sol. Outro lá em Portugal vai tocar Si. E eu vou tocar sempre o mesmo acorde. E todo mundo que tocar vai soar direito. Então, não importa que nota você toque. Apenas pega seu acordeon, treme para fazer essas notas aqui. Dó, Mi, Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Escolhe aqui uma região. Pode ficar só nas três primeiras também, se você quiser. Depois você expande, repete o vídeo e faz comigo. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Ó, uma nota. Outra. Ó, um, dois, três, quatro e um. Entendeu? Vai tocar. Outra. E outra. Ó. Outra. E outra. Certo? Vamos fazer juntos e começar junto. Tá bom? Então, prepara. Prepara as coisas que você vai fazer. Pode repetir várias vezes, se você quiser, se tiver confuso. E vai. Então, vou colocar um timbre aqui um pouco mais suave. Para poder te acompanhar. E coloca aí o registro, o volume mais alto, baixo. De acordo com o que a sua escuta for aí na sua casa. Que for de ouvido, computador ou celular. Então, vamos lá. Prepara-se. Você tem que conseguir me ouvir. Para poder conseguir tocar isso aqui. Um, dois, três. Três e... Um, dois, três, quatro e um. Um, dois, três, quatro e um. Um, dois, três, quatro e um. Um, dois, três e um. Outra. Um, dois, três, quatro e um. 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 E termina. Certo? Eu vou colocar a tela grande, porque não precisa vocês verem o que eu estou fazendo. Ah, vou deixar sim, porque aí quem também tiver mais avançado, vai olhar minha mão, já vai entender o que eu estou fazendo também e vai poder até se aproveitar em mais coisas, né? Então vamos lá, preparo a mão de novo e vamos fazer mais variações. Eu vou variar mais aqui os acordes ainda, depois eu vou aumentar a dificuldade mudando o ritmo, mas sempre quatro tempos. Então, continuando. Um, dois, três e... De novo. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... De novo! Um, dois, três e... Um, dois, três e... E de novo! Um, dois, três e... De novo E um Outra nota E outra Outra E um Dois, três, quatro Dois, três, quatro Um Três e um Mais um pouco Um, dois, três, quatro Um, dois, três e um E um, dois, três, quatro 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 Interessante a experiência? Me conta aqui nos comentários Se conseguiu fazer isso aqui Ou não, né? E... Está bom Só vai ficar um vídeo longo Tá? Já vai a gente fazer O próximo exercício aqui O exercício do dia Então o exercício do dia Foi esse hoje aqui Pratique, volte o vídeo Experimente, se divirta Esse é o mais importante, né? Para aprender acordeon E... Dúvidas Perguntas Escreva nos comentários Tá? E me diga Nos comentários O que você achou desse exercício Conseguiu entender? Conseguiu fazer? Gostou do resultado? Isso aí Deixa seu like Se você gostou Um grande abraço Deixa a tela grande Que é melhor a gente falar Um grande abraço E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau